Bom dia a todos. Vamos dar início a nossa 24ª reunião público-ordenada da diretoria. Temos coro completo de cinco diretores, portanto hábito a deliberar. Temos a ata da 23ª reunião para aprovação. Indagro dos diretores, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da 23ª reunião. Então, solicito ao secretário que anuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Inicialmente, informo que os itens de número 5, 10, 24 e 25 foram retirados de pauta. Informo também a nova ordem aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens 12, 3 e 13. E depois a sequência normal. Item 1, processo 48.500, 20, 47, 2015 e 98. Reajuste de tarifaraná de 2015 da Cooperativa de Eletrificação da Região de Itapecerica da Serra. A partir de 11 de julho de 2015. Diretor-relator, doutor Tiago Correia. A Cooperativa de Eletrificação da Região de Itapecerica da Serra, a Seres, é uma permissionária de serviço público da distribuição de energia elétrica, que atende cerca de 5 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa a receita anual de 6 milhões. No processo de reajuste tarifário anual de 2014, as tarifas da Seres foram, em média, reposicionadas negativamente em 13,34%, sendo 3,73% referentes ao reposicionamento tarifário econômico e 17,07% negativos relativos aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta da Resolução Homologatória nº 1761, de 9 de julho de 2015. A Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, por meio da nota técnica 176, de 2015, consolidou o cálculo do reajuste de 2015 das Seres, e a Procuradoria Federal, Junto Anel, conheceu da minuta de resolução e a chancelou. Em 3 de julho de 2015, foi consultado o cadastro de inadimplentes do setor elétrico, administrado por essa agência, se identificou-se que não constam inadimplências relativas às obrigações setoriais para com o setor elétrico registrados em nome das Seres, conforme estabelecido na Resolução Normativa nº 538. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de processo de reajuste tarifário, fundamental no artigo 29,5º da Lei nº 8987, combinado com o artigo 3º,18, Lei nº 9,427. Procuradoria examinou a minuta da resolução homologatória sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, feitos os cálculos do reajuste tarifário anual pela SGT, o número do efeito médio geral a ser percebido pelos consumidores é de 31,45%, sendo 31,32% para os consumidores de alta tensão e 31,45% para os consumidores de baixa tensão. Os fatores que mais contribuíram para o reajuste, conforme o gráfico 1, logo abaixo do item 10, é exatamente os encargos setoriais com 14,63%, lembrando que as permissionárias não passaram pela RTE. Há um aumento também nos valores da distribuição de 6,54% e o efeito da retirada dos componentes financeiros do ciclo anterior e a entrada, então, de novos componentes financeiros, o que totaliza esse aumento de 31,45%. Na forma da tabela 2, um pouco abaixo do item 11, a gente tem os itens que mais pesaram, então, dentro dos encargos setoriais, o principal item é a conta de desenvolvimento energético, como o que já foi verificado nas demais permissionárias e na RTE das geradoras, que responde sozinha, por quase a integralidade do aumento verificado dos encargos. A energia comprada teve um aumento também significativo, mas representa aí uma participação no reajuste só de 2,57%. Então, o índice de reajuste tarifário anual, IRT, que soma, então, aqui as parcelas A e a parcela B, está totalizando 25,88%. E logo abaixo, então, nós temos os componentes financeiros e a principal item também diz respeito à CDE, que seria a subvenção para a redução das tarifas equilibradas. Então, com isso, considerando os totais financeiros e a retirada do que ocorreu, então, temos uma variação de 9,79% com efeito da retirada do processo anterior, então, a gente atinge os 31,45%. Aqui há o detalhamento escrito da parcela A e da parcela B, mas nada mais é do que a explicação dessa tabela que nós já vimos. Em relação à parcela B, é importante destacar no item 15, que há um aumento tarifário de 6,54%, que decorre da atualização, onde se considerou a variação acumulada do IPCA, de 8,75%, subtraída de um fator X de 1,15%. Então, os gráficos a seguir mostram a composição da receita da permissionária com os 100 tributos. Então, do ponto de vista de 100 tributos, a distribuição responde por 73,5%, e o custo da energia 7,4%. O custo da transmissão 3,7%, e os encargos setoriais, somando 14% e pouquinho ali, sendo que o principal ACDE é com quase 13%. É da 15% nessa soma. Então, considerando tributos, o ICMS vai para 16,9%, e o custo da distribuição cai para cerca de 60%. Os componentes financeiros, a principal item decorre da subvenção da CDE pela redução das tarifas equilibradas, que considerou um valor histórico negativo de R$ 806 mil, contribuindo com 15,3% de redução, para garantir o equilíbrio da redução das tarifas das concessionárias e permissionárias, conforme o procedimento da Lei nº 12.839. E o financeiro referente ao recalculo da postergação da realização da revisão tarifária RTP 2012, que contribuiu com menos 0,72%. Em relação à evolução das tarifas, a gente verifica que a SERES tem caminhado abaixo da inflação, tanto do índice do IGPM quanto do IPCA, e abaixo da linha da própria supridora, que seria a Eletropaulo. Então, a tarifa da SERES está ali na casa dos R$ 360,00, o AB1. Então, diante do exposto, e a partir das argumentações e considerações apresentadas no processo 48.500.0020.47.25199, voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de eletrificação da região de Tapecerica da Serra, a vigorar a partir de 11 de julho de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 31,45, sendo 31,32 para os consumidores conectados em alta tensão e de 31,45 para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia do uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento das SERES pela supridora Eletropaulo, fixar o valor das cotas anuais, da conta de desenvolvimento energético CDE e do programa de incentivo a fontes alternativas de energia elétrica pro INFO, e homologar o valor mensal dos recursos da CDE de R$ 6.321,89, de reais, a ser repassado pelo Eletrobras a SERES, de modo a custo e áudio, os contos retirados da tarifa tarifária. É o voto. Em discussão. Bem, aqui, só dois comentários. O primeiro é o que já foi dito pelo relator, mas só reforçando que as cooperativas têm essa característica de que o processo tarifário de 2015 tem sido em um patamar mais alto, porque elas não tiveram a revisão tarifária extraordinária. Mas é importante que o gráfico que o Tiago mostrou no item 18, que o comportamento da tarifa da permissionária está bem abaixo da sua supridora. Mas aqui, eu tinha alguma observação, que aqui na tarifa da Eletropaulo não está considerado o último reajuste, que eu acho que seria interessante, porque como está comparando com o reajuste que nós estamos aprovando agora, é claro que não vai mudar nada, vai apenas distanciar ainda mais a tarifa da Eletropaulo em relação à permissionária. Mas só para ficar uma comparação correta, porque como nós estamos comparando a tarifa de julho, que é o momento da... estamos aprovando a cooperativa, acho que é importante colocar aqui o da Eletropaulo. A SPM da Eletropaulo foi feita em fevereiro. É. Está sem a revisão agora de julho. Está só o valor de fevereiro. Tem o IRT da reunião passada. Foi no dia 30. A revisão, eu vou dar uma olhada. Com certeza não está. A gente precisaria realmente colocar, porque aqui eu estou dizendo que eu não me lembro muito bem que ela ultrapassou essa linha do reajuste e revisão, e aqui claramente está só o aumento de 2015, é a revisão tarifa extraordinária. Mas, enfim, o que importa é que ela, a permissionária, está num patamar, aliás, um patamar até bem abaixo das médias das distribuidoras, mas especialmente da sua supridora, bem abaixo. E o percentual, portanto, é bem mais alto, porque ela não teve RTE, mas, de novo, ainda assim, ela fica com o nível de tarifa bem abaixo da média das supridoras. Em votação. Relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a ditadura decidiu, pela homologação do reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa da eletrificação da região de Itapecerica da Serra, Seres, a vigorar a partir de 11 de julho de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 31,45%, sendo de 31,32% para os conectados em alta tensão e 31,45% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia de uso do sistema de distribuição relativa ao suprimento, Seres, pela supridora Eletropaulo. Fixar o valor das cotas anuais da CDE e Proinfla. Homologar o valor mensal do recurso da CDE, pouco mais de R$ 6.000,00, a ser repassado pela Eletrobras da Serra, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.